Oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Se você está visitando a primeira vez, aproveita e conhece os outros vídeos. Se você está voltando, obrigada, quer dizer que você aprendeu alguma coisa, eu pude te ajudar. E o que você está vendo aqui? Duas telas que hoje eu vou lacrar. Uma, eu vou lacrar com esse kit da ZenCrafts, que vem o pincel e a goma laca incolor, vocês vão ver a diferença dessa goma. Para essa laca aqui, que foi a primeira que eu usei, e ela é mais espessa. A última vez que eu tentei usar, ela deu um resultado um pouco diferente do que eu esperava. Então, eu vou pegar esse pincel que eu já tinha e vou fazer o comparativo com o pincel e a goma que vem da ZenCrafts. Vou fazer primeiro esse aqui. Essa aqui é a goma, então, o kitzinho de lacrar que vem da ZenCrafts. Tem uns dias já que eu recebi e hoje eu vou fazer o teste. Essa goma da Acrilex, ela é bem líquida. E aí eu vou colocar num potinho. Por ela ser bem líquida, vou precisar molhar, eu acredito que eu vou precisar molhar um pouco menos o pincel aqui. E a gente vai passando assim. Por toda a extensão da tela. Para que serve lacrar? Para as bolinhas fixarem melhor. E se você não quiser emoldurar com vidro, aí não precisa. Eu gosto de lacrar tudo, mesmo as que vão ser emolduradas com vidro. E fica um pouco mais brilhante também. Vou tentar fazer meu primeiro vídeo timelapse. Bom, aqui já foi praticamente a tela toda. Eu tô terminando aqui. Passei em praticamente tudo já. Vou dar uma geral pra vocês como que isso tá ficando. Ela tem um cheirinho bem forte, viu? Se vocês puderem fazer com a porta aberta, com ventilação, janela aberta, é melhor. Não é como a goma indiana, como a Miriam falou lá no Insta dela. Que a goma indiana diz que tem um cheiro bem mais forte. Diz ela que fica um fedor geral. Não lembro qual foi o termo que ela usou. Mas essa aqui é cheiro de solvente, né? Ó, ficou assim. Lacrada. Essa é 45 por 45. Ela usou aqui, ó. Não chegou a dar meio pote, tá? 45 por 45. Aí, agora a gente vai fazer um teste aqui. Com a outra goma. Então, essa aqui já tá lacradinha. A Acrilex. Gastou ali, vai, 60% do pote. Pincelzinho, jóia. Gostei dele. Molinho. Muito bom. Kitzinho aprovado. Vamos ver a outra laca agora. Essa aqui é laca brilhante. Foi a primeira que eu comprei quando eu comecei, como eu contei pra vocês agora há pouco. Ó, ela é bem mais grossa, bem mais viscosa que a outra. Até escorreu aqui um pouquinho. Mas não vai acontecer nada, porque eu vou usar. Ó, ela é bem mais viscosa. Inclusive, ela demora mais pra secar também. Sempre na mesma direção, tá? Você quer fazer de assim, então faz de assim a tela inteira, tá? Ó. Ó. Ela é grossa. Nem sei se ela penetra direito como a outra. Não sei se ela, mas não sei se ela. Bom, então aqui estão as duas terminadas. Essa aqui foi a que eu passei a laca mais viscosa. Ó, uma... Uma tela 30 por 40. Não sei se dá pra ver direito aí. Foi um pouco mais de meio pote. Então, ela não rende como rendeu a outra laca aqui. Essa aqui foi 45 por 45. 30 por 40. O cheiro das duas é bem similar. E aqui está o comparativo, ó. Brilha igual. Essa aqui dá a impressão que tá mais molhada, até porque a laca é mais viscosa. Os dois pincéis são bons. E eu vou colocar eles de molho no álcool 70, que é o que ajuda a gente a não perder o pincel e ele ficar sempre bonzinho. Gostou? Como é que você faz? Beleza? Então, beijo. Até mais. Tchau, tchau.